Tecnologia, vereador André Von Zubem. Boa tarde a todos, boa tarde prefeito. Queria saudar aqui também os vereadores Jorge da Farmácia e o vereador José Carlos, que também fazem parte da Comissão de Ciência e Tecnologia. Isso é para demonstrar que a Câmara está interessada e está querendo ajudar, para contribuir com todas essas competências que aqui se unem para o desenvolvimento de Campinas. O presidente da Câmara, o vereador do Conselho também, que não pôde comparecer, então manda um abraço e saudações em nome de todos os vereadores, que com certeza estarão unidos nesse objetivo que hoje aqui se inicia, que eu diria uma retomada. E como foi dito, Campinas já tem uma vocação natural, uma série de fatores ao longo da história, onde a prefeitura já teve alguma atuação voltada para esse desenvolvimento, que infelizmente se perdeu ao longo do tempo. Eu acho que o grande mérito, prefeito, é a cidade retomar esse papel protagonista, não simplesmente aguardando se o governo federal ia investir, ou uma área com o feito de envolvimento, que no ciclo, eu me lembro na época quando veio, o ciclo foi uma coisa legal para a cidade, ou esperar que a Unicamp tome iniciativas. Isso é o que se espera dos outros poderes. E a prefeitura acabava ficando um pouco como se não fizesse parte disso. Claro que cada um tem seu papel, mas eu sempre acho que o prefeito tem o papel de seu elo arcontinador de tudo o que acontece na cidade, seja na área do turismo, na área de ciência e tecnologia, de empreendimentos imobiliários, do meio ambiente. Podemos esperar que as coisas aconteçam por iniciativa de outros atores que têm suas responsabilidades. Eu acho que o prefeito e o senhor estão tendo esse papel. A gente fica muito feliz como representante e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia de ver que Campinas está assumindo, enquanto poder público municipal, esse papel que lhe cabe nesse processo. E acho que com isso nós vamos ganhar muito. Acho que esse é o início, uma retomada, aonde há uma disposição de vários setores aqui presentes, mas que nós podemos atrair outros dentro desse desenvolvimento. Porque a tecnologia, ela tem todo... já consagrada a sua aplicação, seus méritos, mas é dela que se desenvolve o futuro. E se a gente não cuidar do futuro, nós vamos estar perdendo o bonde da história, porque outros estão desenvolvendo tecnologia. Outras cidades hoje competem com Campinas, no futuro, num passado não muito distante. Campinas ficava meio que assim com uma coisa isolada. Hoje você tem disputa, e isso é uma disputa sadia. O mundo tem essa disputa. recentemente em Nova Iorque, está se envolvendo, porque ela quer se transformar num outro vale do silício, quer dizer, porque tinha uma vocação mais financeira, que foi abalada por essa crise internacional. Só para citar como exemplo que essa disputa é mundial. E nós aqui temos a nossa competência, a nossa capacidade. Eu acho que com esse papel da prefeitura, juntamente com o governo federal, o governo estadual e as empresas, a iniciativa privada, convergindo esforços para retomar essa condição, e digo mais, acho que nós temos que ser ousados, eu acho que nós temos que pensar grande. Eu acho que se a gente já está no patamar, nós temos que procurar ser os melhores dos melhores. Não por uma vaidade, porque achar que esse título vai... Não, porque eu acho que nós temos competência para isso, e acho que a sua gestão tem essa vocação, e é assim que nós esperamos. Pode contar com a Câmara de Campinas, no que for necessário, leis que possam incentivar esse setor, ou simplesmente com apoio político, para que essas verbas, essas articulações ocorram, porque eu tenho certeza que todos os vereadores estarão com o senhor nesse objetivo, que eu diria que talvez um dos mais importantes, não para o presente dessa cidade, mas para o futuro que nós queremos construir. Muito obrigado.